Uma guitarra velha linda Porque já ninguém a queria Uma guitarra velhinha Porque já ninguém a queria Morreu a chorar sozinha Às portas de monaria E morreu a chorar sozinha Às portas de monaria E a minha Visitar O museu da antiguidade Fui há dias visitar O museu da antiguidade Ainda vi a saudade Vontade 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 Porque já ninguém a queria Uma guitarra velhinha Porque já ninguém a queria Curioso quis saber Como ali tinha chegado Curioso quis saber Como ali tinha chegado Percebi o seu passado Alguma coisa a dizer Se havia de seu passado Alguma coisa a dizer Com voz sentida de medo Da confissão que fazia Disse-lhe o velho frio Esta manza coitadinha Morreu a chorar sozinha Nas portas da morreria Morreu a chorar sozinha Nas portas da morreria Morreu a chorar sozinha